O Ministério da Saúde aumentou a previsão de compra de testes para o diagnóstico da Covid-19. Vai passar de 23 milhões para mais de 46 milhões. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes então com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata. O objetivo do governo é ampliar a testagem por todo o território nacional. Assim, a previsão do número total de testes quase dobrou. 24 milhões são testes RT-PCR, feitos com amostras de sangue. E 22 milhões são testes rápidos. A aquisição está sendo feita por meio de compra direta, mas o governo também está recebendo doações de empresas como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Essa semana, o Ministério da Saúde abriu um edital com uma chamada pública para a aquisição de mais de 12 milhões de testes rápidos. As propostas devem ser enviadas ao Ministério até hoje. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que os militares estão produzindo máscaras de tecido em uma linha de produção acelerada. A ajuda vem também do Senai e de presídios. Agora vamos à última atualização dos números de Covid-19. O Brasil tem mais de 43 mil casos confirmados e 2.741 mortes. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. E dos 3.300 respiradores comprados pelo Ministério da Saúde de fabricantes nacionais, 1.150 vão ser entregues agora em maio. Com esta última compra, são mais de 14 mil respiradores adquiridos pelo governo federal ao custo de 78 milhões de reais. Os aparelhos são utilizados para ajudar pacientes graves da Covid-19. Até a próxima. Tchau.